Olá, queridos amigos da rádio Novo Tempo de Florianópolis, que bom cumprimentar você e mais um amanhã de terça-feira, hoje dia 14 de março, estamos juntos aí para começarmos mais o programa Bíblia Mais. Que bom estar juntinho com você todos os dias às 10h30 da manhã para estudarmos um tema da Palavra de Deus e você é muito bem-vindo. A você que gosta de aprender de temas da Bíblia, nós temos agora uma nova plataforma onde você pode conhecer muitas verdades da Palavra de Deus. Trata-se do site Bíblia Mais. Acesse agora aí bibliamais.com.br. O mesmo nome do programa da rádio, também temos uma plataforma na internet onde você tem acesso a vários estudos da Bíblia sem pagar nenhum centavo por isso, são inteiramente grátis e você tem a oportunidade de compreender mais a respeito do plano de Deus para a sua vida. Acesse agora então bibliamais.com.br e conheça as novidades que preparamos lá para você. Se você está nos ouvindo pela rádio Novo Tempo de Florianópolis, se você está nos ouvindo pelo aplicativo da rádio Novo Tempo, onde quer que você esteja, eu convido você também a assistir o nosso podcast. Basta você ir agora para o YouTube, no canal Arilton Oliveira e nós estamos lá ao vivo, também aqui na internet para que você possa não só ouvir, mas também assistir o conteúdo do nosso programa. Essa semana estamos falando sobre cinco conquistas de Jesus através do seu sacrifício na cruz. Quais são essas cinco conquistas? Ontem nós vimos que a primeira conquista foi o acesso à presença de Deus. Graças à morte expiatória de Jesus, nós temos agora acesso ao trono de Deus. Através de Cristo podemos ir à presença do Pai. Lembra daquele sonho de Jacó? O sonho com uma escada? A escada que tocava a terra e tocava o céu? Aquela escada da profecia é o próprio Senhor Jesus, que com sua humanidade liga-nos ao homem, ou se liga a humanidade ao homem, e com a sua divindade se liga ao Pai. Ele sim, ele veio para romper o abismo que havia entre nós. E graças à sua morte expiatória, nós podemos ter direitos a várias coisas, como por exemplo, o acesso mais uma vez à presença de Deus. E hoje, terça-feira, nós vamos aprender que uma segunda conquista que a morte de Cristo nos traz é o direito ao perdão e à justificação. Isso mesmo, perdão e justificação. Quando falamos em perdão, isso já está bem claro na sua mente, né? Perdão pelos nossos pecados. Tudo que nós cometemos, nossos erros e falhas, podem ser perdoados graças a Jesus, que por sua morte vicária, tornou-se nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Por isso, o apóstolo do amor, João, escreveu assim, 1 João 2, 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso mesmo, Jesus é o advogado nosso junto ao Pai. E todas as vezes que falhamos, você pode recorrer a esse advogado, porque ele sempre vai estar disposto a ouvir você. Isso mesmo. Não importa as coisas que você tenha feito de errado, há perdão para você. A palavra de Deus declara que Deus é rico em perdoar. Ele deseja te perdoar, ele deseja restaurar o relacionamento com você. Mas ele faz mais que isso. Ele nos perdoa e ele nos justifica. Olha o que Paulo escreveu em Romanos no capítulo 5, verso 1. Tendo-se depois justificados pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo. Nós fomos justificados pela fé. O que isso significa? Bom, eu queria falar para você hoje brevemente sobre três conceitos da teologia que são muito importantes e vão te ajudar na sua caminhada espiritual. O primeiro deles é o conceito de justificação. O segundo é o conceito de santificação. E o terceiro é o conceito de glorificação. Essas três palavrinhas, que são três conceitos teológicos, eles vão acompanhar a vida do crente em toda a sua história, em toda a sua caminhada aqui na Terra. Nós somos justificados para sermos santificados e um dia sermos glorificados. Alguém definiu justificação como sendo salvação no passado. Santificação, salvação no presente. E glorificação, salvação no futuro. Justificação é você ser liberto da condenação do pecado. Santificação é você ser liberto do poder do pecado. E glorificação é você ser liberto da presença do pecado. Então, vou explicar melhor. O que é ser justificado? Quando eu aceito a Cristo como meu salvador pessoal, e isso acontece quando o Espírito Santo me impressiona com as coisas espirituais, com o quanto Deus nos ama, com o quanto Deus se importa, se preocupa, quando eu entendo o quanto Deus me ama e o plano que Ele desenvolveu e está trabalhando para me salvar, do qual a morte na cruz foi um passo crucial, eu abro meu coração e eu aceito a Cristo como meu salvador pessoal. Quando eu tomo essa atitude de permitir que Ele controle a minha vida, eu então sou justificado. Ou seja, a culpabilidade que eu tinha por causa do pecado, eu agora sou liberto dessa culpa. Por quê? Porque Cristo, com a sua morte na cruz, pagou o preço do meu pecado. É por isso que Paulo está dizendo em Romanos 5.1, justificado pela fé, temos paz com Deus. Eu acredito em Jesus como meu salvador pessoal, e Ele pega a sua vida pura e santa e Ele acredita para mim. E eu que deveria morrer, sou agora completamente livre e salvo. O pecado nos afastou de Deus. Paulo diz em Romanos 3.23, todos pecaram e carentes ou destituídos estão da glória de Deus. Mas no verso 24, Paulo diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sim, Ele tem o poder de nos redimir. Por quê? Porque Ele morreu uma morte expiatória. Ele morreu em nosso lugar. E então Paulo celebra em Romanos 8.1 e 2. Portanto, agora, agora que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, perceba que Paulo está falando sobre duas leis. A lei do pecado e da morte e a lei do Espírito da vida. Todo ser humano vive, caminha nesse mundo submetido a uma dessas duas leis. Você vai ter que servir uma ou a outra. Como Cristo havia ensinado, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você ama um e odeia o outro. Não é possível odiar os dois, nem amar os dois. Então, Paulo apresenta Romanos 8.1 como o momento mágico, extraordinário da experiência humana. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Prezado amigo ouvinte, prezado amigo ouvinte, você que me acompanha aqui no meu canal no YouTube, que notícia maravilhosa. Nenhuma condenação há. E sabe por que não há nenhuma condenação? Porque Cristo morreu para nos tornar santos. Cristo morreu para nos justificar. É isso que acontece quando o aceitamos. E a partir daí, começamos a nossa caminhada ao lado dele. Essa caminhada ao lado de Cristo, que nos leva ao crescimento espiritual e à maturidade espiritual, a Bíblia chama de santificação. E quando Jesus voltar em glória e majestade, nós seremos levados todos para os céus e seremos transformados. O corpo corruptível será incorruptível e o corpo mortal será imortal. Chamamos isso de glorificação. Então, justificação, santificação e glorificação são os três tempos verbais da salvação. E hoje, nós podemos ser justificados graças ao sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Você quer aceitar agora esse sacrifício? Você quer abrir o seu coração nesse exato momento e se colocar nas mãos do Senhor? Então, ore comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque em Cristo nós podemos ser perdoados e justificados. Que nosso coração se abra completamente à habitação do Teu Espírito e que o Senhor nos prepare para a Tua breve volta. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua presença no Bíblia Mais de hoje. Te espero amanhã, às dez e meia da manhã, para avançarmos com esse tema. Deus o abençoe grandemente. 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 Obrigado.